Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, eu me chamo Daniel e dessa vez trouxemos o Vegeta Super Sayajin Blue do filme Dragon Ball Super Broly ou Filme, uma figura sensacional da Bandai dessa linha Dragon Ball Super Tag Fighters. Lembrando, esse Vegeta faz par com aquele Goku que a gente viu no vídeo anterior, se você ainda não viu, eu vou deixar o link na descrição e também vou botar no card para vocês conferirem. Cara, animal essas duas figurinhas, super interessante você expor tanto sozinho quanto os dois juntos, elas ficam muito bonitas. Então a Bandai mandou muito bem nessa série, então fica até o final desse vídeo que vocês não vão se arrepender porque essa figura está animal. Bom pessoal, vamos dar uma olhada bem rápida nessa embalagem, super bonita, a gente já tem de cara o Vegeta se preparando para dar o Galick Hu, o poder dele, logo do Dragon Ball Super, Broly ou Filme, logo da Banpresto, a linha né, Dragon Ball Super Tag Fighters, como eu disse anteriormente, logo da Bandai. Aqui na lateral, o Goku e o Vegeta se preparando para atacar o Broly, cara demais o frame da animação, em que o Vegeta diz que o Goku não vai lutar só, que essa luta é para os dois, demais. E aqui um close né, uma cena um pouquinho mais fechada do tronco deles se preparando para atacar, fantástico. E aqui uma imagem do Vegeta de corpo inteiro, com o cenário tudo detonado, as lavas. E aqui uma imagem das duas figuras, como elas ficariam expostas. Sensacional. E aqui no topo da caixa né, novamente a imagem das duas figuras e o selinho aqui da Tuei, dizendo que é uma figura original, então demais. Vamos abrir essa caixa e ver o conteúdo dela, que eu estou super ansioso para montar esse Vegeta. Vamos abrir a embalagem agora, pegar aqui a tesourinha, tirar aqui na lateral também, e do outro lado. Pronto. Vamos vir com uma caixinha de papelão para proteger. E o Vegeta vem aqui dentro. Ele vem todo desmembrado. Eu vou tirar esses plásticos todos e a gente vai conferir o Vegeta. Tá aqui pessoal, tiramos o Vegeta daquele saquinho plástico, todos os elementos que acompanham. Nós vamos começar aqui por essa base, super simples. Mas a gente tem logo da Bandai, Made in China. Bem leve. Acompanha também essa haste. Bem simples também. E vamos para a head do Vegeta né, que foi o que mais me chamou a atenção. Cara, olha que lindo o trabalho da Bandai. Sensacional. Eu gostei muito da head dele. Destaque também para essa pintura. Eu não sei que tipo de tinta eles utilizaram, mas ela é bem vibrante. Ela é como se estivesse brilhando. Sensacional. Muito bonita. E a pintura. A pintura é um destaque à parte. Sem falhas. Muito bonita. Destaque aqui para a arcada dentária dele. Os dentinhos, a língua. E aquele olhar do Vegeta clássico né. Ele possesso. Cheio de raiva. Muito bonito. Aqui o corpo do Vegeta. Que é outra show à parte. Super detalhado. Eu gostei muito da musculatura dele. Toda sobressaltada aqui. Na parte do abdômen. Todo definido. Bem colado na roupa. Cara, olha a musculatura dele. Tá muito bonito isso aqui. E outro destaque também. É a climatização né. De sujeira. Algumas marcas de danos de batalha. Tudo arranhado. Os rasgos nas roupas. Cara, incrível o trabalho da Bandai. Muito bonito. Cheio de sujeira. Cheio de arranhado. Como se fosse as rachuras dos desenhos. A luva dele suja também. Ele na pose para dar o Gaelic Hu. Cara, incrível. Muito bonito o trabalho de escultura deles. A anatomia está sensacional. E agora a gente vai encaixar a cabeça do Vegeta. Que é tranquilo. Sem problemas. Pronto. Já está fixo aqui. Cara, e olha que demais. Como eu falei na figura do Goku anteriormente. Volto a repetir. É um bom custo-benefício essa coleção da Bandai. Dessas estátuas. Se você não quiser gastar muito. E quiser ter uma dessas figuras do Dragon Ball. Sua figura favorita. É uma ótima pedida. Fora que é um show a parte. É muito bonito. Essas figuras. Essas estátuas são muito bonitas. E está incrível. Na sequência eu vou colocar ele na base. E vou fazer minhas considerações finais. Então vamos para as considerações finais desse Vegeta Super Saiyajin Blue da Bandai. Pessoal, confesso que eu sempre tive um pouco de receio de pegar essas estatuetas da Bandai. Por achar que elas não tinham uma qualidade boa. Por talvez ter algum tipo de preconceito com relação a pintura e acabamento. Mas eu confesso que em mãos é absurdamente lindo. A pose do Vegeta está incrível. O trabalho de anatomia. O trabalho de escultura. São sensacionais. E fora que é o Vegeta. O Vegeta dispensa comentários. Sempre brabo. O bagulho é doido com ele. Enfim. Está demais isso daqui. Pontos positivos. Como eu já falei. A anatomia. A head está incrível. A pintura sensacional. Eu gostei muito da pintura. Sem falhas. A coloração do cabelo dele. Vibrante. É diferente. A luz reflete nele. Só vendo ao vivo. Talvez não consiga passar pelo vídeo. Mas é muito bonita a pintura dele. E está incrível. Está demais. Altamente recomendado. Como eu já falei anteriormente. Um ótimo custo-benefício. Se você quiser ter uma figura do Dragon Ball. De algum personagem favorito. Tem diversas opções dessa linha da Bandai. E essa linha Dragon Ball Super Tag Fighters. Está incrível. Então super recomendo. Se você tiver interesse. Vai. Sem medo. Porque está lindo. Está incrível essa figura do Vegeta. Espero que vocês tenham gostado desse review do Vegeta Super Saiyajin Blue da Bandai. Se você gostou desse vídeo. Já deixa o seu like. Que nos ajuda bastante. Se inscreva no nosso canal. Apertando nesse botãozinho vermelho. Inscrever-se. Ou clicando na logo do canal. Perfeito? A gente se vê em breve no próximo vídeo. Um grande abraço a todos. E valeu!